E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque hoje eu vim trazer um vídeo super especial para todos vocês que vai falar sobre um pouquinho da minha história com Deus, que algumas pessoas que só me conhecem por vídeo vão até dar uma Nossa, como ela tá arrumada! Mas é porque eu considero que o dia 5 de julho é como se fosse o meu aniversário, porque é o dia que eu nasci de novo. Na verdade, eu já era convertida desde muito, muito, muito antes, mas a minha escolha mesmo, que eu realmente renunciei, eu entreguei todos os meus pontos e aí eu falei assim, pai, agora é com você? Foi só dois anos atrás e hoje, dia 5 de julho, estava dando dois aninhos que eu estou com ele e eu vou contar para vocês um pouquinho do meu testemunho, porque ele, conforme eu vou contando para as pessoas, eu vejo que muita gente fica espantada Tipo, nossa, você viveu isso! Caraca, por que você não conta isso? Não sei o que Eu acho que vai ser importante eu compartilhar aqui com vocês, porque eu creio que tem muita gente que também tem a mesma doutrina que eu Tem alguns que ainda não tem, mas em nome de Jesus vão ser alcançados também E eu espero que essa palavra possa servir exatamente como uma sementinha jogada e que Deus vai regar e vocês vão dar frutos e depois vão escolher E vamos começar, né? Ah, é preciso lembrar, só que eu acho que vocês já devem ter percebido, que eu estou bem resfriada Eu estou sarando agora, faz 3 dias que eu estou assim E então, eu estou meio... Então, se eu der uma tossida ou der uma entupida a mais, vocês não fiquem preocupados em nada disso, porque é resfriado, tá ruim Então tá, vamos conversar Só dando um aviso, antes de começar tudo, é que eu quero que ninguém se ofenda se essa for uma história parecida com a sua e eu falar Não, gente, não é assim que faz Então eu espero que vocês não se sintam, tipo, ofendidos por mim, porque a minha intenção não é ofender ninguém E principalmente as pessoas que estão relacionadas a essa história Se vocês um dia assistirem esse vídeo, vocês estão no meio da história aí, mas não é nada com vocês É realmente uma transformação que aconteceu comigo, não é para apontar erro, crítica de ninguém Desde os meus 11 anos, eu andava numa rodinha de meninas e nós éramos em 11 E éramos bastante amigas, muitas já se conheciam desde muito tempo atrás Porque eu, pelo menos, eu estudo na minha escola desde os 4 meses Então tem muitas delas que eu já conhecia, que eu sempre conheci e tal E aí nós ficamos amigas e aí vai juntando um grupinho, outro, 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 outro Chegou na 5ª série, tava todo mundo junto, eram 11 meninas e nós éramos inseparadas E aí, desde então, eu comecei a me envolver em histórias, em coisas de dentro da escola, de fora da escola De redes sociais e aí eu comecei a ficar fanática por Orkut e por MSN Eu gostava disso, gostava de aparecer E é uma fase até que engraçada, porque eu vejo agora as minhas coisas e fico Cara, como assim? E foi nessa época, mais ou menos, mais ou menos não, foi nessa época Foi na 5ª série que eu dei o meu primeiro beijo E eu gostaria, assim, de ter guardado esses beijos Esse beijo e todos os outros beijos que eu dei pra o meu marido Mas não aconteceu, tudo isso coopera Mas, enfim, não é essa a história que eu dei pra contar pra vocês E aí, depois desse, eu tive um outro amor Que era, tipo, nossa, que amor, meu Deus Eu chorava, gente, eu chorava Eu fazia um show E eu gostei desse carinha por dois anos Foi bastante tempo Eu tinha uns, até os três, eu gostava dele Aí, depois que eu desencanei dele, eu comecei a conhecer outras pessoas E aí, foi assim a minha adolescência Sempre conhecendo um menino novo, dando uma oportunidade Aí ficava, aí me apaixonava Às vezes eu me apaixonava antes de ficar Ou só me apaixonava ou não ficava Ou ficava sem me apaixonar, era uma loucura Estou com a sensação de que essa cadeira está descendo E tá mudando a filmagem Da hora E aí, chegou em 2011, eu estava na sétima série Eu conheci um menino E eu fiquei com ele E aí, depois a gente começou a se gostar, não sei o que E aí, ele veio me pedir um namoro aqui em casa E toda aquela coisa era assim Faz com que meus pais deixem eu namorar com ele, por favor, senhor E era mais ou menos isso aí A história que rolava não era legal Aí, o menino veio Ele veio aqui em casa, pediu, não sei o que Porque ele tinha 17 anos e eu tinha 13 Aí, meus pais, não deixaram Valeu Então, eu falei, tá bom Então a gente não vai mais ficar A gente não vai namorar Mas eu continuo gostando de você E você continua gostando de mim Aí, ele, tá bom Aí a gente até se viu depois Um dia Aí chegou nas férias E deu um rolo A gente falou, não, não quero mais nada Não sei o que Aí foi cada um para um lado E a gente saiu em outubro E a gente começou a namorar em novembro O namoro durou 8 meses E agora a parte Que eu conto com o meu testemunho Aconteceu uma festa Em Ribeirão Pires Mas essa parte eu não vou contar E aí teve um motivo Que ele me pediu um tempo Aí depois De uma semana Ele pediu pra voltar comigo E aí eu fiquei assim Tipo, meu Deus E agora como é que eu vou fazer? Porque se eu voltasse com ele Meu pai falou que ele ia terminar nosso namoro E se meu pai terminasse nosso namoro Eu ia continuar gostando dele Ele ia continuar gostando de mim E eu não ia conseguir viver sem ele Toda aquela coisa E eu tava com a esperança De que meu pai Pudesse mudar de ideia Aí chegou na sexta-feira à noite Sexta-feira à noite Eu fui lá No churrasco da sala dos meus pais E tava a Fabi Silva Que é a minha amiga Que eu chamo de pescoço O Vinícius Lá de Teresópolis Que é irmão da minha pastora Que hoje é minha discipuladora também E aí a gente começou a conversar Nós três Sobre relacionamentos A Fabi já tinha tido um namoro de seis anos Ele tinha tido um namoro de três E aí ele falou que Deus tinha falado pra eles começarem a namorar Deu a benção e tudo E depois Deus tinha pedido pra ele Entregar esse namoro Aí fiquei assim Hã? Três anos de namoro Como é que você terminou? Aí ele falou bem assim pra mim Quando a gente entrega as nossas vidas Na mão do Senhor Ele sustenta o nosso coração Aí eu falei assim Mas como assim? Sustenta o nosso coração? Hã? Aí ele pegou Explicou lá o que era Sustentar o coração e tal Aí eu fiquei assim Gente, eu juro Eu fiquei muito parada Não tive reação nenhuma Aí de repente Me veio uma visão Na minha cabeça Começou a passar Tipo um flashback De todas as coisas Que eu já tinha vivido antes Então passou toda a minha desobediência Com os meus pais Toda a rebeldia Todas as mentiras Todas as vezes Que eu fiquei com alguém escondido Porque os meus pais não sabiam Todas as vezes Que eu namorei Sem meus pais saberem Todas as coisas Que eu escondi deles Porque de jeito nenhum Eles iam apoiar Eles iam deixar E aí passou tudo isso Todas as cenas Assim na minha cabeça Muito rápido E eu via tudo Era muito surreal E aí na hora que parou Ficou tudo preto E veio uma voz assim Filha O que é que você está fazendo? Eu te fiz Eu te criei Para viver em santidade Não para viver isso Que você está vivendo Eu te separei para mim Aí aquela voz ficou assim Eu caço Só pode ser Deus Porque assim Deus está falando comigo Como assim Deus está falando comigo? Aí eu peguei Respirei fundo Comecei a chorar Não tive outra reação Não tinha como Me explicar O que eu estava sentindo Eu só comecei a chorar Chorar, chorar, chorar Aí fui ao banheiro Cheguei no banheiro Encostei assim A mão na pia Olhei assim fixo O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Aí apareceu outra visão Era uma corrente Quebrada, caia no chão Aí eu me olhava Eu era meio escura Parecia que eu estava de maquiagem Uma maquiagem suja Tipo preta Eu estava toda preta Só que ao mesmo tempo Eu me olhava E eu não estava preta E aí começava a limpar Meio que passava tipo Uma esponja assim por mim E eu clareava Eu brilhava Eu ficava limpa E eu ficava me olhando assim No espelho Cara, o que está acontecendo? E eu chorava, chorava, chorava Aí já veio assim Não, eu não quero mais viver isso Eu não aceito mais isso Para a minha vida Eu não quero mais Eu renuncio Acabou Eu vou acabar meu namoro Eu vou mudar de vida O senhor está falando comigo Ele está me chamando Como é que eu não vou escutar? Aí eu peguei Saí do banheiro Falei assim Agora vai Aí fui lá Andando e tal Aí eu falei com a Shani Que a Shani é minha pastora Barra disciplinadora Que eu falei para vocês Shani está acontecendo um negócio Um negócio muito louco comigo Não sei o que Comecei a contar Aí ela começou a chorar junto comigo E as duas chorando Chorando, chorando, chorando Chorando, chorando Ela falou Aí depois que a gente parou de chorar Eu parei de contar Ela falou Glória a Deus por isso Raíssa Porque você antes Era um exemplo dentro da igreja Todas as mães Queriam que as filhas delas Fossem como você E hoje Eu não quero que a minha filha Siga o seu exemplo Gente Isso doeu Meu coração Deu tanto Que foi um impulso a mais Para eu mudar Sabe? Não foi só aquela voz Foi aquilo que ela falou Para mim também Porque tipo Todas as pessoas Querem ser um exemplo bom Eu ia ser um exemplo Sabe? Eu sempre quis E saber isso Que as pessoas me seguiam Me tinham como um exemplo E de repente Elas já não tinham mais Por causa das minhas atitudes Doeu muito o meu coração Aí aquilo Me mexeu tanto Eu chorava Chorava, chorava Falava assim Shani Eu quero entregar minha vida Para Jesus Aí ela Glória a Deus E a gente pegou Começou a orar E orei Do fundo no meu coração E ali eu tive a certeza De que eu ia ter uma vida nova A partir daquele momento Tudo ia mudar E aí na terça-feira Eu chamei o menino Para vir aqui em casa A gente terminou Ele entendeu E... Aí rolou todo aquele lance De choro e tal, né? Mas ele entendeu O que eu tinha Para falar para ele E a gente terminou E a partir daí Começou a minha vida nova Com Deus Porque eu realmente Tinha entregado meu coração E aquela frase De quando você Entrega sua vida Nas mãos de Deus Ele sustenta o nosso coração Mais ou menos isso Ficou muito na minha cabeça E foi exatamente Isso que aconteceu A mudança Ela foi acontecendo 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 aos poucos Sete meses depois Eu já era irreconhecível Em relação ao que eu era antes As pessoas começaram A me ver de forma diferente Começaram a me respeitar Ninguém Não tinha Gente É muito engraçado Porque não tinha Nenhum menino Que ficava atrás de mim Sabe o que é? Tipo Nenhum menino Atrás da pessoa Eu não era Tipo A pessoa mais Linda da escola Aquela de passar Todo mundo Ficar Olha Não Mas sempre tem Aqueles chatinhos Sabe Que ficam no pé E nem isso tinha Não tinha Tudo aquilo Da minha vida Foi maravilhoso Foi um tempo Também que eu Me afastei Das minhas amizades Antigas E comecei a criar Amizades novas Comecei a criar Vínculos com as pessoas Dentro da igreja Que tinham a mesma fé O mesmo pensamento Cada dia Cada passo Que eu dava Era uma confirmação A mais de Deus De que era aquilo Que ele queria pra mim E uma confirmação A mais no meu coração De que era aquilo Que eu queria viver E aí Foi passando 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 E estamos aqui Dois anos depois Eu estou totalmente Renovada E cada dia É uma nova experiência Com o Senhor Quando o nosso coração Está tampado Com as coisas Que não são do Senhor Ele não vai se agradar dele E um coração Que agrada a Deus É tudo o que ele quer Quando a gente coloca O Senhor Como nosso primeiro lugar Como foco da nossa vida Todas as coisas Começam a voltar Sabe A gente vai ter Aquele relacionamento Que a gente quer Que está debaixo Da benção dele Que é do jeito Que ele quer também A gente vai ter Conversão na nossa família Porque é a vontade dele E todas as coisas Vão cooperar Pra passar pra vocês Essa mensagem Deixa a frase de Que o Senhor Sustenta o teu coração Então vai Vai atrás Fala assim Não Eu não quero mais Eu estou renunciando Isso aqui Renunciando a minha carne Porque eu quero viver Aquilo que o Senhor Quer que eu viva E vai fazendo a sua parte Sabe Vai deixando pra trás Tudo que não vai te acrescentar Tudo que não vai te aproximar De Deus E vai se aproximando Vai colhendo aquilo Que Ele quer pra você E é isso gente Hoje então Dia 5 de julho É o meu dia O dia de Pum A fonte de graças Obrigada Senhor Pela minha transformação Eu espero que vocês Tenham gostado Que tenha acrescentado Algo bom na vida de vocês E um beijo E até o próximo vídeo Tchau